Cartão Nubank, vale ou não vale a pena o cartão roxo com bandeira da Mastercard, totalmente grátis? No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre este cartãozinho roxinho aqui, que é o desejo de muitas pessoas. Outras pessoas já utilizam e gostam bastante, outras nem tanto, então eu vou dar aqui a minha opinião e a minha análise. Eu que já sou usuário do Nubank há pelo menos aí já uns 5 anos no mínimo, né? Então vamos falar um pouco sobre este roxinho, que é totalmente grátis. Essa é a principal vantagem, né? Cartão sem anuidade. Então aquele negócio de ficar pagando anuidade já é coisa do passado. Com o Nubank você baixa um aplicativo no seu celular de maneira totalmente gratuita, faz aí a sua conta de maneira grátis e sem burocracia alguma e recebe este cartão roxinho em sua casa aí, né? Cartão este grátis, moderno, gratuito e prático, o cartão de crédito da Nubank tem bandeira Mastercard, que dá uma facilidade e segurança para você em mais de 30 milhões de estabelecimentos. Além, claro, né? Dos benefícios da já consagrada bandeira Mastercard. Amado por milhões no Brasil inteiro, o cartão de crédito Nubank, ele é muito bem avaliado pelas pessoas. E só de pensar que é de graça, então torna ele muito atrativo, né? Outra opção bastante interessante é o aplicativo dele. O aplicativo por si só é uma vantagem, né? Você consegue controlar todas as suas compras pelo celular, você consegue, por exemplo, né? Quando você perde esse cartão aqui de plástico físico, no caso, né? Consegue pedir uma segunda via sem custo algum. Então, é muito simples. Nesta parte, eu gosto bastante do aplicativo. Outra vantagem é que você deixa o seu dinheiro lá no Nubank e ele rende mais do que a poupança. E você consegue ver a rentabilidade do seu dinheiro dia após dia, o que é bastante estimulante. Tem funções aí como Pix, né? Para você poder utilizar. Tem funções aí para você pagar as suas contas, né? Pagar os seus boletos, como por exemplo, água, luz, internet. Tem várias opções aí, né? Então, é bastante interessante mesmo. Vamos às dúvidas mais frequentes a respeito do Nubank. O que é a conta Nubank? A conta do Nubank é a conta digital. Assim como tudo no Nubank foi desenhada para que todos que desejam um serviço transparente, simples e sem tarifas abusivas. Ela foi feita para redefinir a maneira como você cuida do seu dinheiro. Para cumprir esse papel, a conta do Nubank não tem anuidade nem taxa de manutenção. Tem rendimento automático superior à poupança, que te dá a tranquilidade de saber que o dinheiro que fica mais tempo na conta não está parado. Além disso, todos os depósitos contam com algum tipo de garantia. Oferece transferências gratuitas e ilimitadas para qualquer banco. Tem um cartão com função débito para você fazer compras e saques. Possibilita pagamento de boletos, como conta de luz, água, telefone e até mesmo compras online. Como eu já tinha falado anteriormente. E também tem essa questão aí do cartão de débito, cartão de crédito. Está tudo incluso neste único cartão aí. Se você tem saldo na sua conta, você pode pagar com débito. Se você não tem, você pode pagar com crédito e finalizar aí no final da fatura. Tá, Léo? Mas não tem nenhuma tarifa realmente? Bom, para não dizer que não tem nenhuma tarifa, tem sim, que é aquela tarifa quando você vai sacar o dinheiro naqueles caixas 24 horas. O Nubank é feito para você mexer de maneira totalmente digital. E quando você vai utilizar a rede 24 horas para poder sacar, aí tem uma tarifa. Que segundo o site do Nubank, que eu estou consultando aqui, eles falam de uma tarifa de R$6,50 por saque. Eu, como por exemplo, faço tudo de maneira online, eu não preciso pagar nada, né? Então tem essa vantagem aí. Mas eu utilizo outros bancos e como eu não sou pago e nem patrocinado pelo Nubank, eu posso falar neste vídeo, né? Eu utilizo outros bancos, como por exemplo o Banco Inter. E lá, esses saques aí nos caixas 24 horas é totalmente grátis. Então, Nubank, vamos melhorar essa parte aí, né? Porque a concorrência já está fazendo mais bonito. Outra dúvida bastante frequente é qual que é o limite que você vai ter para poder utilizar, né? Isso aqui, ele varia muito. Por exemplo, lá atrás, quando eu comecei a utilizar o Nubank, o meu limite era pequenininho, né? Algo em torno de R$300,00, R$400,00, né? Não dava para fazer muita coisa, não. Mas conforme eu fui utilizando, fui pagando certinho, aí foi só aumentando o meu limite. Para R$2,300, R$5,000. Hoje o meu limite no Nubank, ele está em R$8,700. Esse é o meu limite atual aí, né? Então, você repara que você vai utilizando e eles vão aumentando o seu limite conforme você prova ser um bom pagador, né? Nesta parte, eu dou a razão para o Nubank, porque tem muita gente aí que não paga direito as contas, né? Então, eles vão aumentando assim conforme a sua, diríamos assim, credibilidade vai aumentando com eles lá, né? Mas assim, não tem problema nenhum. Acho o limite muito bom. E também, se você quiser aumentar o limite, você pode estar mandando comprovante de renda, coisa e tal, né? Para poder ter este limite aumentado. Então, a questão do limite é bem variável e eu já vou avisando que geralmente começa com pouco, mas depois vai subindo e fica uma quantidade boa aí. A questão da bandeira, eu acredito que já tirei a dúvida, né? A bandeira é a Mastercard. E Mastercard é excelente, que você consegue comprar em qualquer lugar, né? Toda máquina de cartão aceita o cartão com bandeira Mastercard, então vale a pena e é confiável. Então, o resumo do resumo, na minha opinião, vale a pena sim você ter o cartão do Nubank, porque esse cartão aqui é grátis. Se você não gostou dele, né? Você pode simplesmente deixar de utilizar, porque você não vai pagar nada mesmo. Então, é totalmente grátis. Você não tem burocracia nenhuma para abrir, né? Ao contrário de, por exemplo, você quer abrir uma conta num banco convencional, por exemplo, né? Tem que ir naquela agência física, pegar fila, coisa e tal. No Nubank não tem nada, né? Disso aí. Então, aqui em casa, eu utilizo, o meu pai utiliza. Gostamos bastante. Não sou patrocinado pelo Nubank, então eu poderia citar os pontos negativos aí, como eu já falei neste vídeo, onde cobrar tarifa do Banco 24 horas eu acho que é um pênalti, né? Nesse ponto aí, o Banco Inter, que é o concorrente, por exemplo, já está na frente. Mas, no geral, o Nubank é muito interessante mesmo, né? Fora que eles têm a plataforma da NuInvest, que é um jeito bastante interessante para você começar a investir o seu dinheiro. Bastante interessante e intuitivo. Mas esse aí é um assunto para um outro vídeo. No geral, é bastante seguro você guardar o seu dinheiro no Nubank, né? Também tem a questão da rentabilidade ali, que você consegue conferir dia a dia. Se você perder o cartão, por exemplo, o aplicativo, o chat, o atendimento deles são muito bons, né? Não tem nada a desejar. Toda vez que eu precisei do suporte, eu tive esse suporte. E o aplicativo também bastante intuitivo. Poderia ensinar como mexer no aplicativo, mas fica para um outro vídeo isso aí. No geral, eu aprovo o Nubank. Gosto bastante e recomendo para vocês. Mas e você que assiste esse vídeo? Você gosta do Nubank? Qual a sua opinião sobre o Nubank? Deixa aí embaixo para a gente poder compartilhar essas informações. Muito obrigado a quem assistiu o vídeo. Recomendo a todos aí. E até a próxima, né, pessoal? Vou fazer outros vídeos aqui no canal sobre outros cartões de crédito que eu utilizo. Sobre outros produtos financeiros que eu conheço, né? Eu reparei que muita gente adorou os vídeos de finanças que eu fiz no passado aí, né? Muita gente comenta até hoje, por isso que eu resolvi trazer mais assuntos como esse aí, né? E de preferência trazer produtos que são de excelente qualidade, como o Nubank, mas que são grátis, né? Porque a gente sabe que a situação do país não está muito boa, né? Então, tudo que é grátis e tem qualidade deve ser aplaudido aí. A iniciativa do Nubank é muito interessante mesmo. E claro que tem pontos a melhorar, coisa e tal. Mas no geral, a empresa é muito boa mesmo. E eu como cliente estou satisfeito. Valeu, pessoal. Muito obrigado.